Mais de 100 estudantes da UNTL participaram nos seminários sobre a saúde pública e ecologia. O Centro de Paz da Faculdade das Ciências Sociais da UNTL organizou o coloquio sobre a ecologia e saúde pública junto de estudantes. O diretor do Centro destaca a importância de envolver os estudantes nas questões ligadas ao ambiente e saúde para que estes possam fazer seguir informações à comunidade. Saúde popular e ecologia. Sabemos que está acontecendo uma pandêmica chamada Covid-19, que afeta quase globalmente a população do planeta e afeta o sistema de saúde dos países. E então, uma das causas talvez maiores da Covid-19 é a crise ecológica. É super importante, porque saúde, de acordo com princípios universais, saúde é universal. Saúde é universal. E saúde é também uma responsabilidade de cada cidadão para cuidar da nossa saúde a tempo a tempo. Particularmente nos tempos de crise, como Covid-19. E saúde também tem um princípio, a política de saúde popular é um princípio de participação comunitária. Então, participação dos estudantes na gestão do saúde pública é imperativo. Como universidade, como estudantes vêm do Departamento do Desenvolvimento Comunitário, tem esta obrigação para envolver, promover, educar os outros sobre como cuidar da saúde pública. A iniciativa conta com a presença dos oradores do Ministério da Saúde, Organização Malop Timor e Meristópez. Janeto Basilio, um estudante, mostrou-se satisfeito com o programa. Relacionado com esse seminário hoje, nós aprendemos sobre a saúde popular, como é que nós todos vamos usar a maneira como é que podemos prevenir sobre esse coronavírus. E, além de nós, enquanto ligamos sobre a teoria sobre Che Guevara, que os professores já ensinavam a nós, que como é uma perspectiva sobre Che Guevara, já ensinávamos como é que podemos fazer a prevenção sobre esse coronavírus. Exatamente, eu acho que a ecológia é importante, porque estamos a falar sobre a interligação sobre a comunidade e o ambiente. Então, eu acho que a ecológia é importante, como é que podemos prevenir prevenção e interligação com o ambiente, com as sociedades que estão adotando, sim, adotando um ambiente sobre a ecológia. Participaram no seminário mais de 100 estudantes do curso do Desenvolvimento Comunitário e 30 da Comunicação Social. Ernestine Gui e Abraão de Costa, na reportagem. Ernestine Gui e Abraão de Costa, na reportagem.